Antes de querer tirar meu chão Vou te contar um segredo, eu sei voar meu irmão As pessoas já me julgam pelo que eu falo Imagine se soubessem tudo o que eu faço Tudo o que eu penso, tudo o que eu sinto Acho que meu anjo da guarda, ele é matemático Só me traz problemas e mal resolvido Isso não faz sentido Não vai dormir, nem sumir, tudo vai existir Não vai dormir, nem sumir, tudo vai socializar Parar de reclamar, eles vão te notar Vamos comemorar, vamos comemorar Antecipado e trancado no seu quarto Tudo antissocial, lutando contra a crise Crise existencial, crise governamental Cada vez só faz o mal Caos de caos, um ser humano imoral Só sei que nada sei Então sei que eu sei, hoje sei que nada sei Arranca minha língua Corta o meu cérebro, tira minha visão E acabou que o intelecto ouve só Me vou desabafar Ou então só seja Mais um blá 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 Tá difícil, tem mais união Sacrificio entre meu coração Tudo mudo, todo mundo mudo Todo mundo o tempo todo Só não muda quem? Quem é um belo escroto Eu vou partir Após você partir meu coração Eu vou sorrir novamente Depois de superar essa situação Não se preocupe, também não se culpe Joguei a culpa no cupido Maldito medo, só não tão maldito O quanto eu insisto, seu amor é como um café amargo Dou um estrague, me enjou Tudo isso porque você é raso Ficou no chão quando eu levantei Vou incapaz de ser amado Assim eu sigo, tirando o meu caminho Em busca de vidros Caminhei sobre espinhos Me rasguei com o vidro Estilhaços do meu coração Eu segurei a sua e você largou a minha mão Que desilusão Caminho na escuridão Porque transbordei de amor até o chão Me sinto vazio Coração tão frio Eu me sinto tão frio Por causa desse vazio Me sinto vazio Coração tão frio Eu me sinto tão frio Por causa desse vazio Estava no meu quarto a lâmpada Queimou, tadinha Ela não suportou É muito brilho E pouco amor Em meio aos trilhos Da nossa dor Ouve só Eu vou desabafar Ou então só seja Mais um blá 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 Tá difícil Ter mais união Sacrifício Entre meu coração Tudo mudo Tudo mundo mudo Tudo mudo o tempo todo Só não muda quem Quem é um bel escuto Tchau 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 E aí Tchau